Música O Ministério das Comunicações vai estabelecer novas regras para o serviço de radiodifusão comunitária. Por isso, já está aberta uma consulta pública. Para saber o que o Ministério pretende com essas novas regras, eu converso com o Coordenador-Geral de Radiodifusão Comunitária, Otávio Pieranti. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, Renata. Tudo bom. Por que o Ministério achou necessário abrir essa consulta pública para estabelecer essas novas regras? Renata, a Lei de Radiodifusão Comunitária é de 1998. O decreto que veio na sequência também é de 1998 e a norma é de 2004. Então, nesses sete anos, de 2004 até hoje, o Ministério mapeou que a norma tem alguns problemas, gera algumas dúvidas e não trata de algumas questões importantes. Como, por exemplo... Eu te destacaria quatro grandes pontos que a gente traz nessa nova norma. Primeiro deles, um controle de prazos, algumas regras voltadas ao controle de prazos. Segundo, a gente traz toda a lógica da universalização e a lógica dos avisos de habilitação periódicos para o nível da regulamentação. Terceiro, temos a questão da renovação. Algumas outorgas já estão vencendo e elas precisam ser renovadas. E quatro, a gente também passa a discutir ou passa a abordar nesse novo regulamento toda a questão do critério para aferir a representatividade de uma entidade. Até então, qual era o principal critério que a gente teria, por exemplo, para se definir uma outorga e esse critério deve prevalecer ou a expectativa é que ele mude? É, o critério central sempre foi a representatividade de uma entidade. E ela era medida da seguinte forma, pessoas físicas e pessoas jurídicas, entidades associativas e comunitárias se manifestavam, defendiam a candidatura ou pleito daquela entidade. Então, o que a gente está fazendo é propondo que esse seja o segundo critério, ou melhor, a segunda forma para aferir a representatividade daquela entidade. O primeiro critério, segundo a proposta do Ministério das Comunicações, passaria ou passará a ser a manifestação de apoio por parte de entidades associativas e comunitárias constituídas há mais de dois anos na localidade de prestação de serviço. Por quê? A gente entende que essas entidades já estão enraizadas naquela comunidade. Tem uma interação maior com a sociedade. Exatamente. E conhecem as demandas, os problemas, então elas são capazes de julgar um determinado pleito de uma entidade. A questão do prazo, você disse que é uma das propostas também de alteração. O que tem acontecido com os prazos atualmente? Eles não têm sido cumpridos ou eles têm se extrapolado e não têm sido monitorados de acordo? O que tem acontecido? O Ministério das Comunicações está revisando todos os seus processos internos. sempre pensando numa perspectiva de acelerar os seus procedimentos diversos. O que a gente reparava muito é que existia uma demanda por uma maior celeridade na tramitação de um processo de outorga de rádio de fusão comunitária. E aí, quando a gente mapeou esse processo, a gente verificou que, em vários casos, o Ministério mandava, às vezes, cinco, seis, sete ofícios de exigência e os prazos concedidos eram muito grandes. Então, a gente colocou a rádio de fusão comunitária na mesma lógica dos outros serviços. Ou seja, estabelecemos procedimentos rígidos de controle de prazos, prazos para cumprimento de exigências e, na verdade, estamos tratando os processos segundo esses prazos. Quer dizer, a entidade que está pleiteando uma outorga, ela tem um período para ela apresentar documentação, justificar a sua necessidade e tal. Vencido esse prazo, até então, isso acontecia de forma meio que sem muito critério. Agora, não. Agora vai ser um determinado prazo e que prazo é esse? Na verdade, tinha um critério, mas, por exemplo, hoje o aviso de habilitação dura 45 dias e a gente não está prorrogando o aviso de habilitação, porque a gente está divulgando todos com antecedência. Então, já economizamos 45 dias de prorrogação. Além disso, se o Ministério das Comunicações constata um problema, qualquer que seja, na documentação, aquele processo cai em exigência. Então, o Ministério manda um ofício para a entidade e solicita uma manifestação em 30 dias. Esses 30 dias podem ser prorrogados apenas em casos muito específicos. Tragédias naturais, força maior, enfim, casos fortuitos diversos. Então, a gente está controlando esses prazos de forma tal que o processo acabe correndo com mais celeridade. Uma característica principal das rádios comunitárias é o aspecto social mesmo que ela tem junto a uma comunidade. A questão justamente de se verificar essa veracidade da atuação dessa rádio comunitária por parte do Ministério com essas mudanças que estão previstas. Tem algum reforço? Vai ser intensificado de alguma forma? Porque o que a gente, se for acompanhar muito bem como é que está o funcionamento dessas rádios comunitárias, a gente não encontra muitos problemas, né? É, de uma forma geral, para todos os serviços de rádio de fusão, é possível, às vezes, encontrar problemas. É claro que existe muito mais gente séria prestando esses serviços do que, eventualmente, as pessoas cometendo falhas. Às vezes, até por desconhecimento. Começa a utilizar aquela rádio para outros fins que não o fim essencial. Por exemplo, uma emissora de rádio de fusão comunitária, uma rádio comunitária, ela não pode estar ligada a igrejas, não pode estar ligada a partidos políticos ou a famílias específicas. Ela tem que ter uma programação que abranja as demandas daquela comunidade, que traga um conteúdo diferenciado numa perspectiva social, uma perspectiva cultural, educativa, etc. Não tem que ser voltada para a segunda lógica comercial. Enfim, ela tem uma série de características como essas que eu citei. Então, o que a gente faz? Quando a gente mapeia algum tipo de problema, ou quando vem uma denúncia da comunidade, a gente encaminha internamente e faz a fiscalização daquela programação, o que, eventualmente, acarreta em multa ou numa sanção mais rigorosa. Além disso, no momento da outorga, o Ministério procura estabelecer todos os mecanismos dos quais ele dispõe, ou procura implementar todos os mecanismos dos quais ele dispõe, para evitar que aquelas entidades ou que aquela outorga caia na mão de um grupo específico, que não deveria ter outorga, por exemplo, ou que não deveria operar uma emissora de rádio comunitária. Por exemplo, uma igreja, ou, por exemplo, um partido político, já que, por lei, essas entidades, partidos políticos e igrejas, não podem operar uma emissora de rádio comunitária. A questão do prazo, por quanto tempo já tem estabelecido e deve mudar esse prazo com que uma entidade que esteja à frente de uma rádio comunitária, ela tenha essa outorga por quanto tempo? Tem um período máximo? Sim, a lei de rádio de fusão comunitária estabeleceu, em 1998, prazos de três anos. Aí, uma medida provisória de 2001 aumentou esse prazo de três para dez anos, porque dez anos, na verdade, é o prazo para todas as emissoras de rádio. Isso é um prazo constitucional. Então, feito isso, o que acontece hoje é que várias das primeiras outorgas começaram a vencer, ou estão vencendo, estão começando a vencer, na verdade. Então, o Ministério está propondo uma série de regras, critérios objetivos para a renovação dessas outorgas. Podem ser renovadas mais de uma vez, ou tem um período máximo, tem que se mudar essa entidade, ou não? Não tem esse tipo de exigência? Não, ela, na verdade, pode ser renovada, essa outorga, desde que a entidade cumpra determinados critérios, que é o envio de uma documentação básica, e que são critérios que valem também para outros serviços de rádio de fusão. Ou seja, envio de uma documentação básica, um laudo de vistoria técnica, e no caso da rádio de fusão comunitária, a gente está propondo, nessa consulta pública, que a entidade também seja obrigada a enviar o último relatório do seu conselho comunitário, que é um conselho criado justamente para supervisionar a programação daquela entidade. A própria entidade cria esse conselho, e é um conselho plural naquela comunidade, e ela deve enviar um relatório, uma apreciação da programação feita por esse conselho comunitário. Esse mapeamento do Ministério das Comunicações, mais ou menos quantas rádios comunitárias que vocês estariam tratando com a expectativa de mudanças em função? Olha, hoje a gente tem quase 4.300 emissoras otorgadas no país, quase 4.250, sendo mais preciso. Além disso, mais ou menos, na verdade, pouco menos de 200 estão chegando ao seu momento da renovação. E aí, esperaremos, conforme consta da norma, esperaremos que essas entidades se manifestem, solicitando a renovação de seu autor. Pois é, é importante a participação das rádios, independente de estar ou não com o prazo vencendo ou não, mas justamente para vocês saberem efetivamente quais são as necessidades dessas rádios, né? Porque muitas das vezes, em algumas dessas rádios, há demandas específicas regionais, por exemplo, que elas precisam de voz, elas precisam de saber como agir e essa consulta daria essa oportunidade a elas. Sim, a consulta pública é aberta a todo e qualquer interessado, seja ele, trabalhe ele ou não numa entidade que opere uma rádio comunitária ou esteja ele numa comunidade onde atue uma rádio comunitária, enfim, é aberta a todo e qualquer interessado, é só entrar no site do Ministério e se cadastrar. O que a gente sempre fala é, a norma, na verdade a consulta pública trata da norma, ou seja, a gente espera que as pessoas se manifestem em relação à norma, ao que está disposto ali. Eventuais dúvidas sobre processos, denúncias, críticas de uma forma geral ou dúvidas sobre o serviço, isso pode ser encaminhado via atendimento do Ministério das Comunicações. E aí a gente recebe esse tipo de demanda e trata essas demandas internamente a depender de qual seja a demanda, ou seja, se for denúncia, a gente encaminha para a apuração, se for algum tipo de dúvida, é só a pessoa interessada ligar para o Ministério e a gente tira a dúvida. Enfim, mas o espaço da consulta pública, na verdade, é para tratar da norma em si. A questão da atuação das rádios comunitárias tem crescido muito, o Ministério tem percebido a atuação mais efetiva dessas rádios comunitárias, o número de pedidos de autorgas tem aumentado muito, de quando até agora, nos últimos três anos, nos últimos dois anos, como tem sido? A gente criou agora, na verdade, em fevereiro desse ano, a Presidenta encaminhou ao Congresso a mensagem que marca o início do trabalho do Poder Legislativo. E aí a diretriz para a rádio de fusão comunitária, já constante do documento, era a universalização do serviço. Então, em março desse ano, a gente lançou o Plano Nacional de Autorgas, a partir de um mapeamento que o Ministério fez, que hoje, em 1.281 cidades brasileiras, não há nenhuma emissora autorgada, nem havia, em março, um processo de autorga em andamento no Ministério das Comunicações. Então, o Ministério está abrindo todas as possibilidades para que entidades interessadas se candidatem a uma autórga, nessas 1.281 cidades, se candidatem a uma autórga visando universalizar o serviço. E aí por que eu estou falando disso? A gente conseguiu sistematizar uma primeira triagem do primeiro aviso de habilitação do Plano Nacional de Autorgas na semana passada. E a gente verificou que a média de pedidos por cidade subiu, subiu bastante. O último aviso de habilitação antes do Plano Nacional de Autorgas, ele teve uma média de 1.7 pedidos por cidade, sendo que em 18 cidades não houve nenhum pedido. No primeiro aviso de habilitação do Plano Nacional de Autorgas, a média subiu para 3 pedidos por cidade e em todas as cidades houve pelo menos um pedido. Em várias, a gente recebeu 7, 8, 9, 10 pedidos. Então, a gente verifica que, de uma certa forma, ao planejar a universalização e divulgar o calendário com antecedência, o Ministério das Comunicações abre novas possibilidades para as entidades interessadas na prestação do serviço e consegue avançar na universalização. Atinge melhor esse público. Exatamente. E aí a gente também traz toda essa lógica do Plano Nacional de Autorgas para a norma de radiodifusão comunitária que está em consulta pública. Ou seja, na norma, há um dispositivo prevendo a diretriz da universalização, há um dispositivo prevendo que o calendário de cidades a serem contempladas será divulgado com antecedência pelo Ministério das Comunicações, será divulgado de forma periódica. Então, com isso, a gente acredita que está melhorando as condições necessárias para que uma entidade interessada se candidate. Só para a gente encerrar, o prazo da consulta vence no dia 6 de julho, né? 6 de julho, é uma quarta-feira, vence o prazo pela internet e, eventualmente, os interessados podem encaminhar também suas manifestações por carta, que tem que ser recebidas pelo Ministério até o dia 8 de julho. Então, 8 de julho é uma sexta-feira. Então, no dia 11, já não estaremos recebendo mais nada, nem pela internet, nem por carta. Então, pela internet até o dia 6. Sim. Quem quiser usar o correio, os serviços dos correios, a postagem tem que ser até o dia 8. Não, na verdade, a gente tem que receber essa manifestação até o dia 8. O Ministério tem que receber até o dia 8. Exatamente. Otávio, muito obrigada pela sua participação no NBR Entrevista. De nada, eu que agradeço. Bom, eu conversei com o coordenador geral de radiodifusão comunitária do Ministério das Comunicações, Otávio Pieranti, sobre a consulta pública para a definição das novas regras para o serviço de radiodifusão comunitária. Se você quiser saber mais, é só acessar o site do Ministério das Comunicações. E se você quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br tvnbr. Por hora é só, continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal.